Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu e ontem eu tive o privilégio de fazer um triatlon aqui no Rio de Janeiro. Mas que triatlon é esse, Maribu? Natação, corrida e bicicleta? Não. Eu fiz um triatlon diferente ontem, eu acordei de manhã e fui encontrar os meus amigos da Strike, é uma academia que veio através da Aliança, na época, do Alexandre Parva, Canepa, Travem, e tinha uma galera que eu conheci lá na Strike em 96, parece que a Strike começou em 93, mas nessa época eu estava viajando no exterior, trabalhava com importação, na ilha de Bale, por Rio de Janeiro, uma época bacana da minha vida, mas quando as coisas deram errado, o Jiu Jitsu sempre teve de braços abertos me esperando, e dessa vez foi a mesma coisa, eu voltei a treinar na academia Cupertino Durango na Strike, no Leblon, foi ali que eu conheci grandes nomes como Tererê, Cláudio e Felipe Moreno, e vários outros, vários, 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 o Orla, que hoje está tomando conta da academia dele lá no Maitá, na Casa da Espanha, e fez esse grande encontro dos amigos da Strike, que eu tive o prazer de chegar lá, então isso pra mim foi uma honra, vou botar umas fotos aí, pra vocês verem, o pessoal treinando, os faixas pretas, é muito duro ainda, né, tem uma história que eu conto muito do touro, né, que nesse dia que eu comecei a voltar a treinar, eu pedi pro Alexandre Parva me botar com treino leve, ele apontou pra um garoto, e eu falei, não, tá bom, aquele garoto tá bom, aí ele vira, ele fala, então levanta touro, vem dar um treino com o Maribor, eu falei, pô, touro, touro, porra, eu queria um bezerro mandar um touro, mas ontem eu tive o prazer de encontrar o touro, também tá muito grande, muito forte, né, e outros Faustão, e vários, o Luke, que era um amigo meu íntimo, o próprio Canepa, e várias personalidades eu encontrei ontem lá, né, e depois desse, como eu disse anteriormente, do triatlo, né, esse grande encontro na strike, eu tive o grande prazer de encontrar também o vereador Marcelo Ará, né, que tá fazendo um trabalho muito bonito de inclusão do esporte nas escolas municipais do Rio de Janeiro, e tem algumas novidades aí que ele vai trazer em breve, aí eu vou trazer essas notícias aí pra rapaziada do Rio, Marcelo Ará fazendo um belo trabalho, e também no final do dia eu tive, fechei com chave de ouro, pô, fui convidado pra ir no show do Sérgio Malandro, né, pô, um amigo meu que fez jiu-jitsu, deu várias histórias com o Sérgio Malandro, há muitos anos atrás, em Cabo Frio, quando eu tinha menos de 18 anos, ele me ajudou numa briga que teve, carnavalesca, né, a gente usava umas calças com um gancho lá embaixo, caí no chão, o Sérgio Malandro veio dando um taco voador, abriu e eu consegui levantar e sair daquela briga ileso, eu sou muito grato ao Sérgio Malandro, estudamos juntos, né, e ontem foi um show maravilhoso do Sérgio Malandro, então, eu considero que eu tive um dia de Rio de Janeiro, foi um triatlo no Rio, né, com um cara mais velho, tive amanhã no jiu-jitsu, de tarde com um grande vereador e à noite com um grande humorista e amigo, Sérgio Malandro. Vou botar pedaços desse meu dia de ontem, desse triatlo do Maliba, espero que vocês gostem, ouçam-se. Alô, maridense, vou lhe mostrar a coreografia, vai, não pode suar, não pode suar, porque as mulheres não gostam, vai, não vence a perna não, perna não. O professor Malibu já chega filmando, né, pegindo. Senta aí. Só fera, né, velho? Caraca! Só fera aí! E a Malibu, só monte. Beleza? Tá bom, bom, senta aqui. Não sei por onde eu começo aí, só o monstro aí, só o perna brava. Maliba. Tá bom, rapaziada? Tá bom, tá bom? Caraca, o cara é mais bonito, continua mais bonito. Felipe Moreno, Felipe Moreno. Beleza, irmão? Beleza? Qual é, qual é, Maliba? Beleza? Beleza, rapaziada. Isso é um encontro, de quanto zero é esse encontro? É a Malibu, cara. Quanto tempo tem esse encontro aqui? Muito bom, hein? É strike, é strike? É strike, montou aí, tamo ativo. É strike aí. Só fera. Tá bom, irmão? Tá bom, irmão? Tá bom, Inácio? Tá bem? Caraca, beleza? Caraca, tá bom, Inácio? Tá bom, Inácio? E aí? E aí? Tá bom, Inácio? Tranquilo? Eu no canizado. Jó fiela, tá fiela. Já sofreu o consagre, hein? Caraca! Tá bonito de novo. Tá lindo, lindo, lindo. Beleza? Aí, esse aqui é o meu papo. Claudinho, Claudinho. Que canepa! Fera brava! Esse aqui é o responsável por esse evento hoje aqui. Quantos anos de Stryker? Desde 93, né? 93. Eu cheguei lá em 96. Essa galera toda já tava lá. Então é um prazer estar aqui hoje. Estamos aí até hoje. Esse aqui que é o touro. Aquele... Manda foto desse treino aqui no... Não, no 96, no... Fui treinar com um garotinho, o... Falei aí, o Gigi, me bota pra treinar com aquele pequenininho ali. Falei, aquele tá bom, tava voltando. Aí ele falou, levanta touro, vai com o Maribu. Eu falei, touro não, rapaz. Tem que vir um bezerra o touro aí. Desde, moleque, casca-grossa. Prazer te meter. É... Falamos dele, né? Falamos dele, né? Fala galera, esse aqui é o team da Strike Jiu Jitsu. Aqui tá minha história, aqui tá nossas raízes e o projeto Escola de Lutas de ensinar artes marciais nas escolas do município. Toda essa ideia, todo esse projeto saiu daqui, saiu dessa história, saiu aqui da Academia Strike. E aqui temos alguns integrantes que foram selecionados pela Prefeitura. O Fabiano, o Fabiano Jamanta. Temos também o Fandango e o Orlandino, que já estão ensinando artes marciais nas escolas do município. Pra ensinar ética, disciplina, hierarquia, superação de obstáculos. Tudo aquilo que aprendemos nas artes marciais e na filosofia milenar aí do Jiu Jitsu e das artes marciais do Oriente. Estamos juntos, explodiu na construção de uma sociedade mais evoluída. Estamos juntos, valeu galera! O que é? O que é? Olá, você que é como é? O que é? O que é o presidente de Anecine da Rede Social? O que é o professor de Moura do Fundal? Eu sou professora de Jiu Jitsu e várias Jiu Jitsu. Estamos no projeto Novo das Escolas com o nosso primeiro vereador, Matisse Aralhá, que é um dos dos participadores com o nosso primeiro prefeito de Passantil Real. Esse projeto maravilhoso. Que a gente vai melhorar, ajudar com a missão, a estudos das artes marciais para as nossas crianças nas escolas. e agora vamos falar do nosso grande ganhador. A família Strack Jiu-Jitsu também direcionou alguns instrutores de artes marciais que foram aprovados no teste seletivo da Prefeitura do Rio de Janeiro, como o Fabiano Jamanta, o Igor, o Orlandivo, o Fondam, que vão estar ensinando a filosofia milenar das artes marciais nas escolas do município, que com certeza vão ajudar a transformar a sociedade no futuro próximo. Então, junto a agradecer ao Prefeito Marcelo Puello por ter abraçado uma pedra de plantar artes marciais no município do Rio de Janeiro. Isso é o irmão de Malibu. Agradecer aí, meu nome é Sérgio Malibu, amigo do Arado, essa rapaziada aqui da Jirai, que fez parte de 96, que dá honra de empolgar essa galera toda hoje pra contar essa festa muito bonita, né? E também aproveitar que o Arado tá aqui pra falar pra você, pra não esquecer grandes nomes do Rio de Janeiro, como o Renan Pintagui, que foi um monseiro, um Felipe Scuneto, vários filhos aqui do Rio de Janeiro, no Maracanã, assim, que eu tive a honra de levar ele no meu carro, eu e ele, o Fred Bono. E outra personalidade do Rio de Janeiro foi cantada até em música do Caetano Moroso, um menino do Rio de Janeiro, né? Então, procura lembrar dessas férias, desde um foi o Cazó, outro foi a nossa grande personalidade da história do Rio de Janeiro. Sérgio Marimu é um grande carioca e tá aqui sugerindo, não só de hoje, mas já há um pouco tempo, e temos que eternizar em um jogador um pouco, por esse grupo de Janeiro e pessoas que ajudaram aí na construção da nossa sociedade. Sérgio Marimu é um grande carioca, um apaixonado pelo Rio, e agora também um grande comunicador e apresentador de grandes programas em canal aberto, em canal fechado. Fala um pouquinho aí no rumo. Não, é, tô na hora do rumo, no programa chamado Osso, que eu confio com várias pessoas, tem um programa bem leve, escuta aí, um pouco diferente desse padrão aí que todo mundo faz, e tem um canal no Rio também, chamado Maribu Jiu-Jitsu, e eu estou sendo convidado a ouvir o canal, tanto no Rio quanto no canal, estamos juntos, rapaziada. História de lutas! Urra! Maribu, meu amor, o que é aquilo? Tu é sangra, caralho? Tu venda essa merda tua? Acha que essa coisa vai sair? Vamos embora! Cadê as palmas de Sérgio Maribu e sua namorada Juliana? O que você chama ela, Maribu? Não, que eu me supero aqui e fico do amor. Você que é criativo, você fala vai a moção. E você fala vai... Amor. De casal careta, porra. Maribu mudou muito, hein, cara? Porra da mesma, Maribu mudou muito, hein? Ai, vamos andando. Fala, rapaziada. Não, peraí, peraí, porra. Os caras estão me tirando da mesma concentração. Fala, rapaziada. Eu sou o mestre Sérgio Maribu, faixa coral de jiu-jitsu, e vocês estão assistindo... Uhul! U-U-U-S! U-U-S! O que é isso?